Ontem, após o vazamento de mensagens relacionadas à Lava Jato pelo site Intercept Brasil, com trechos de conversas entre procuradores, com o então juiz Sérgio Moro, a Procuradoria da República no Paraná divulgou nota, afirmando que seus membros foram vítimas do ataque de um hacker e que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também divulgou nota, afirmando que não há qualquer anormalidade ou direcionamento na atuação enquanto magistrado. Durante uma solenidade em Manaus, o ministro falou sobre o episódio. Eu não vi nada demais ali nas mensagens, no que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi nada demais.